Meus queridos, hoje nós vamos iniciar um estudo sobre a justificação, como já tinha sido anunciado. Nós começaremos agora, nessas quartas-feiras, a falar sobre a justificação. Um tema importantíssimo para a gente entender, compreender melhor, quem já sabe ser relembrado, quem ainda não aprendeu, aprender mais sobre essa doutrina tão importante, tão fundamental. Foi ela a base para a reforma protestante. Nós estamos no mês da reforma, por isso esse tema sugerido. Então, hoje eu quero abordar com vocês o tema justificação, e eu vou abordar de forma histórica e conceitual. Inicialmente, os conceitos sobre justificação, e depois sobre a história da justificação, e aí, no final, eu faço algumas aplicações de forma mais direta para nós. Eu não vou me deter a muitos detalhes, não vou exaurir aqui sobre o tema, porque temos mais quartas-feiras aí pela frente, em que os pastores se deterão mais sobre esse tema, de forma mais pastoral. Eu convido a você a abrir sua Bíblia novamente, Romanos, capítulo 3, versos 21 a 26. Eu vou projetar aí também o texto. Romanos 3, 21 a 26. Um pouco pequeno, não é? Romanos 3, 21 a 26. Esse é o texto base para o nosso estudo. Amém? Todos acharam? Diz assim o texto. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunha pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e ser o justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu vou repetir aqui o verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu friso esse verso porque ele é extremamente importante para o nosso estudo desta noite. Mas eu não vou me deter muito agora no texto, eu vou entrar na parte conceitual. O que os teólogos têm a dizer sobre esse tema? O que é justificação? Para a gente iniciar esse estudo, eu trouxe aqui um teólogo sistemático, reformado, calvinista, Louis Berkof. E a gente usa bastante nos seminários, nas pregações, um homem que conceituou a teologia sistemática de forma muito boa, de forma muito ampla. E ele diz que a justificação é imputar a uma pessoa a justiça ou retidão de outra. Isto é, considerando a justa apesar de ser interiormente injusta. Deu para entender? Ele, então, aqui está conceituando que a justificação é receber, é imputar, é colocar sobre alguém a justiça de uma outra pessoa que é injusta interiormente. E aí, de forma bem clara para a gente, é nós recebermos por Cristo colocou em nós a sua justiça. Porque nós não tínhamos capacidade, nós não temos justiça própria. Então, Cristo colocou em nós. Eu uso aqui também o conceito de Edgar Young Mullins, ministro educador e presidente do Seminário Batista do Sul. Ele conceitua assim, a justificação é um ato judicial de Deus, no qual declara que o pecador está livre da condenação e lhe restaura o favor divino. Segue a mesma linha. Mesma linha do que Berkhoff está dizendo. E aí eu trouxe também a nossa confusão de fé. Confusão de fé de Westminster. A parte inicial dela diz, os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Essa justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Interessante que na confissão, a gente olhando para ela de forma mais detida, vai dizer que essa justificação não consiste em Deus infundir nela a justiça. Ou seja, nós não somos justos, nós somos justificados, é diferente. A justificação de Cristo em nós, o ato dEle, a justiça dEle em nós, não nos torna puro, não nos torna santo, mas nos torna justificados, perdoados pelas nossas transgressões, aquilo que fazemos contra Deus. E a confusão de fé ainda tem mais para tratar, eu não posso deixar de fora, não posso deixar de mencionar aqui, porque são pontos muito importantes, e mais para frente um pouquinho vocês vão entender por que eu estou frisando esses conceitos e trabalhando de forma mais exaustiva nos conceitos. Diz assim, Deus não justifica em razão de qualquer coisa neles, operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo. Deles aqui, se referindo a nós, crentes. Não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmo, mas que é dom de Deus. Ou seja, irmãos, tudo isso que acontece, todo esse processo, não deriva nada de nós. Tudo vem como graça de Deus, dom de Deus. A fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo e em sua justiça, é o único instrumento de justificação. E aqui eu vou repetir, porque isso aqui é extremamente importante e foi extremamente importante na reforma protestante. A fé, assim recebendo e assim se firmando em Cristo e em sua justiça, é o único instrumento de justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. Não é uma fé morta, mas obra pelo amor. Então, tem que ficar pra gente muito claro, nesta noite aqui, que a justificação, ela é uma obra de Cristo e somente, e tão somente, por conta dele. E o instrumento é a justiça de Cristo em nós, imputada, colocada em nós, na nossa vida. Então, de forma aqui mais simples, eu não vou entrar no mérito, porque isso vai ser abordado nas outras aulas, nas outros estudos. Nós somos regenerados por Deus, nós recebemos a regeneração do Espírito Santo, Ele regenera o nosso coração. Então, nós ouvimos a voz de Deus por meio da pregação e somos convertidos por Deus. E aí, depois, ou naquele mesmo instante, não é preciso esse momento, mas nós somos justificados. A justiça de Deus, o que Cristo fez, ela é depositada em nós, na nossa vida. Porque nós, por nós mesmos, somos incapazes de estarmos diante de Deus. Porque, lembre, uma das doutrinas de Deus, uma das coisas que Deus é, Ele é justo. E Ele não compactua com a injustiça. Então, para estarmos diante dEle, é necessário sermos justificados. Por isso que é somente através de Cristo que nós podemos estar na presença do próprio Deus. E por isso que é somente pela fé que isso acontece. É um instrumento utilizado. Bom, aí eu vou pedir agora que vocês abram alguns textos para a gente olhar a justificação na Bíblia, porque alguns entendem que é só no Novo Testamento que houve a justificação. Mas nós olhamos aí, Antigo Testamento, Jó 4, 17. E eu vou pedir que os irmãos abram. E quem achar primeiro aí, pode ler com alto e bom som, para que todos ouçam, por favor. Obrigado, irmão. É isso mesmo. É o questionamento de Jó. Próximo texto, Jó 9, 2. E aí o próximo também já pode abrir. Salmo 143, verso 2. Certo. O próximo. Salmo 143, verso 2. Amém. Bom, eu coloquei Romanos 4, de 1 a 8 aí no meio, porque, de forma interessante, nós temos esse texto que está no Novo Testamento, mas fazendo referência ao Antigo Testamento para provar essa doutrina. Eu vou ler aqui, já estou com ele aberto. Romanos 4, de 1 a 8, diz assim. Que, pois, iremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, aqui fazendo uma referência a Abraão e a Davi, e que neles foram imputados a justiça de Deus. Porque eles não eram justos, assim como nós não somos justos. Então, a eles foram imputados a justiça de Deus, para que eles permanecessem na presença de Deus. E isso é um ato que vem de forma externa à forma interna deles. Novo Testamento, Romanos 8,30. Quem achou aí, pode ler, por favor. Um texto muito objetivo e apontando para a justificação daqueles que foram escolhidos, aqueles que predestinou, os que chamou, aí se justificou. Então, é um ato de Deus sobre a vida do homem. E o último texto aí, Efésios 2, de 8 a 10. Obrigado. Pela graça, sois salvos. Essa afirmação bíblica, ela foi tão importante na época da Reforma, e para defender a justificação, porque nós vamos olhar agora, a partir de agora, historicamente, o que foi a justificação. E porque eu frisei tanto a questão da conceituação e bíblica. Porque isso precisa estar sedimentado em nosso coração. Nós precisamos absorver isso de uma forma intensa em nosso coração, para não sermos desviados pelos caminhos errados. De que depende de mim ou algo que eu faça para estar na presença de Deus, ou até mesmo para adquirir a salvação. A justificação, historicamente falando, eu assisti até algumas aulas do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana para entender o que eles defendem de forma mais detida sobre a justificação. E aqui a gente precisa olhar com mais perícia para entender o porquê que nós vimos frisando tanto a questão da justificação e a importância de que isso está na conta de Cristo. Cristo fez e por isso nós somos justificados. O Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, no parágrafo 1987, vai dizer assim, A graça do Espírito Santo tem o poder de nos justificar, isto é, purificar-nos de nossos pecados e comunicar-nos a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo e pelo batismo. Eu já grifei aí, já grifei as partes mais difíceis que tem para se compreender, mas vamos lá. Purificar-nos de nossos pecados é usado isso pela igreja para justificar aquelas pessoas que são santas. Então, na concepção da Igreja Católica, a justificação torna a pessoa santa. Então, aqueles santos que nós conhecemos, já ouvimos falar e sabemos dos nomes deles, eles são considerados justos e santos, porque tiveram a justificação. Então, a justificação para eles é um estado de santidade. Mas nós sabemos que nós não somos santos. Nós sabemos que nós estamos num processo de santificação. E essa é a grande diferença. E isso precisa, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque isso faz uma grande diferença no que diz respeito à própria obra de salvação de Jesus. Porque Jesus veio ao mundo, ele se entregou na cruz para pagar os nossos pecados, mas isso não nos isenta de sermos pecadores. Porque hoje nós pecamos, agora pouco nós pecamos, então nós somos pecadores. A justificação, a obra de Cristo não fez de nós não pecadores. Nós somos pecadores ainda. E outro ponto, que é comunicarmos a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo e pelo batismo. Aí vem um problema. Porque não é simplesmente por uma coisa, mas há um acréscimo aí. E a gente vai ver que ainda tem mais coisa aí pela frente. Por que que Lutero e Calvino combateram tanto e usaram tanto a justificação para debater contra a igreja católica? Porque isso aqui, exatamente essas doutrinas, elas tiram de Cristo a obra que ele fez e o que ele imputou, o que ele colocou sobre nós, para que nós pudéssemos ser recebidos pelo Pai. Então a gente tira a presença, a gente tira Jesus da história e colocamos na obra, naquilo que podemos fazer, no batismo. E nas boas obras. Então esse foi o grande problema e isso foi o estopim para a reforma protestante. Eu ainda separei o capítulo 1990 do Catecismo da Igreja Católica e diz assim, A justificação aparta o homem do pecado, que contradiz o amor de Deus. Ou seja, a justificação não deixa mais o homem pecar. E lhe purifica o coração. Tira todo o pecado do coração. A justificação ocorre graças à iniciativa da misericórdia de Deus, que oferece o perdão. A justificação reconcilia o homem com Deus e liberta-o da servidão do pecado e o cura. Então, deu para entender, irmãos, que nós não estamos defendendo isso. Muito pelo contrário. Nós somos contrários a esse posicionamento. Por que que eles defendem isso? Porque para eles a justificação se concentra não só em Jesus Cristo, mas acrescentando mais coisas do que podem ser feitas. Nós, ao contrário, defendemos que é somente pela graça, somente pela fé, somente por Cristo. É somente por Cristo e pelo que Ele fez que nós somos justificados. Somente pela fé que nós recebemos a justificação. E é somente pela graça de Jesus que nós podemos receber essa justificação. Os reformadores lutaram para defender que é somente. E essa palavra foi o que fez a grande diferença na reforma protestante. Que pela fé, somente o homem pode ser justificado. Somente. Não existe nada além disso. E eu friso aqui, novamente, é somente pela fé. Nada além disso. Não há obras que nos coloquem na presença de Deus. É através somente do que Cristo fez naquela cruz. Ele ter se entregado naquela cruz. Assumido todos os nossos pecados naquele momento. Ele ser rejeitado pelo Pai por ter tomado todos os nossos pecados. Por isso, somente, nós somos justificados. Não existe obra que nos justifique. Irmãos, isso precisa ficar muito claro para a gente. Porque quantas religiões, na verdade, todas elas, depositam nas obras toda a confiança de serem salvos, redimidos, transformados, regenerados, salvos. Enquanto o cristianismo, o evangelho vem falar que não é pelas obras, mas é somente por Cristo. Eu não posso fazer nada para ser salvo. Eu não posso mudar nada, em nada a situação como pecador. Mas somente Cristo. E veja como que isso aconteceu historicamente na vida da igreja. em que indulgências eram vendidas para comprar a salvação. Quantos e quantos no passado, irmãos, não compraram a salvação com dinheiro, com posses, com terrenos. Então veja, quando Lutero e Calvino, eles tomam essa posição contra a igreja, eles não estão tomando uma posição de forma simples. Não é tão simples como nós estamos conversando aqui e falando desse tema. Mas eles estavam assumindo contra o reino. Contra o reinado daquela época, contra o governo daquela época. Isso era uma sentença de morte. Falar algo, olha, não é pelo que você faz, pelo que você tem, pelo que você pode comprar, mas é somente por Cristo. Os pobres agora não precisam ficar mendigando a salvação na porta da igreja. Os ricos não precisam ficar comprando e dando terrenos para a igreja para serem salvos. Mas é pelo que Cristo fez. E olha a importância disso para nós hoje, irmãos. Se nós estamos aqui hoje, foi porque esses irmãos foram usados por Deus para enfrentar esses governos. E com a palavra de Deus, pela fidelidade à palavra de Deus, nós estamos aqui nessa noite, revendo este tema, que precisa ser reavivado no nosso coração. Irmãos, quantos outros temas têm se acendido na nossa sociedade para fazer apagar essa verdade? De que é somente por Cristo. Que é somente Ele que pode nos dar a salvação. São os prazeres. É o entretenimento que te tira desse estado de dormência pelo pecado e que anestesia mais ainda e você não vê a necessidade que você precisa de um Deus. Você vai se envolvendo cada vez mais com aquilo e deixa de lado a salvação. Mas nós estamos aqui nessa noite para sermos reavivados. Essa chama, ela precisa tomar mais força em nosso coração. De que é somente por Cristo. É somente pela fé. É somente pelo que Ele fez. E isso foi imputado a nós. Foi colocado sobre nós. Imputar exatamente é pegar uma coisa de um local e colocar sobre outra. Então foi Cristo que pegou e colocou sobre nós a sua própria justiça para que fôssemos justificados perante Deus. Para sermos aceitos na presença de Deus. E glória a Deus por isso. Lembrando que não foi barato. Não foi simples para Cristo fazer isso. Ele deixou a sua natureza como Deus e desceu a este mundo para se entregar. Se fez homem. Se encarnou. Sofreu humilhação. Sofreu abuso. Sendo Deus. Para que essa verdade fosse dita aqui nesta noite. E para que essa verdade ecoasse no seu coração. E para que você pudesse a partir daqui falar para outras pessoas que é somente através de Cristo e nada mais. eu fiz essa arte para nós entendermos. Para que você olhe para ela e tire uma foto mental dela e nunca esqueça disso. Que a justificação ela vem pela fé. Que ela é transmitida ao pecador que somos nós. E através da justificação pela fé que é infundida a nós que é depositada sobre nós nós nos tornamos justificados. e por isso nós fazemos boas obras. Aí aqui toma-se o lugar certo das boas obras. Ela não pode estar invertida. Ela não pode sair daí. Ela não tem como sair dali. Ela tem que ser o resultado do que Cristo operou em nós por sermos justificados. Aí sim podemos fazer boas obras. porque não há quem faça o bem. É somente através de Cristo. Por mais que nós tentamos pela nossa natureza pecadora tentar fazer coisas e coisas mirabolantes para agradar a Deus e satisfazer a Deus pelas obras nada disso é válido. Nada disso interfere na salvação conquista a salvação nada disso pode superar os nossos pecados para que sejamos aceitos na presença de Deus. Então diante de uma igreja tomada por preceitos equivocados e heréticos surge então a figura de Lutero que com as suas 95 teses pregou lá na porta da igreja assumiu ali ele estava colocando a sua própria vida em risco e ele usou uma expressão tão eu achei tão interessante que eu separei aqui para os irmãos ele diz assim o artigo que faz uma igreja ficar de pé ou cair é a justificação o artigo que faz uma igreja ficar de pé ou cair é a justificação porque se nós não entendermos isso de forma tão clara bíblica que é através da justificação isso faz uma igreja cair e fez e nós vemos isso historicamente fez pessoas vendendo a salvação homens vendendo a graça que era de graça começou a ser cobrado então entenda irmãos como isso foi importante como essa doutrina foi importante para nós protestantes fundamental para que nós estivéssemos hoje no Guará falando de Cristo para outras pessoas isso foi libertador glória a Deus que usou a vida de um homem era monge estava lá ele era da igreja ele não queria inicialmente romper com a igreja ele não queria sair da igreja ele queria reformar a igreja essa era a intenção por ver os erros por ver as falhas ele propôs uma reforma ele propôs tratar esses assuntos de forma bíblica mas a igreja não aceitou e então houve o rompimento não teve como ele permanecer a favor do que a igreja defendia e ali rompeu por isso chamado de protestante porque ele protestou ao que estava errado e aí isso foi tomando força foi tomando força porque ele começou a pregar e outros ouviram a verdade da palavra de Deus pessoas foram libertas debaixo de um jugo que não havia mais pra onde fazer não tinham o que fazer irmãos pensem comigo uma pessoa que não tinha condição financeira nenhuma e que chegava numa igreja e era dito pra ela olha pra você ganhar salvação você precisa pagar sei lá vou botar aqui no gegioso pra gente entender melhor pra contextualizar mil reais pra uma pessoa que não tem condição de pagar o próprio alimento que tá ali padecendo que tá passando fome ou pra pessoas que ouviram que não teria chance pra sua família um pai de família ouvir da própria igreja falar olha não tem condição ou você paga ou você vai pro inferno vejam como isso é complexo como isso é grande como isso foi terrível como as pessoas estavam vivendo debaixo de um jugo pesado tirano diabólico e esse ataque que foi necessário pra desmontar essa estrutura pra pra que as pessoas pudessem conhecer a verdade da palavra de deus e as vezes a gente menospreza essas coisas vai passando tempo vai passando e essas coisas vão ficando pra trás pra gente e essas verdades vão sendo vão se tornando relativas pra gente e aí as coisas vão virando comuns que tanto faz a justificação eu posso fazer alguma coisa assim pra agradar a deus eu posso me comprometer em fazer atitudes pra que possam me aproximar de deus veja como que isso vai ganhando espaço no nosso coração sem nem a gente perceber como que essas coisas vão tomando conta da nossa mente mas basta essa noite que nós somos confrontados pra lembrarmos pra sermos lembrados disso que é somente por jesus somente pela graça somente pelo que ele fez podemos ter acesso ao pai chega de pensar que eu posso fazer algo pra deus não é só através de cristo mesmo concluindo irmãos nós defendemos a justificação pela fé somente a palavra somente restringir qualquer outro ato que eu possa fazer como ato de responsabilidade pra ter a justificação lutero e calvino outros reformadores junto deles lutaram duramente contra isso e foram extremamente perseguidos por conta de uma palavra somente precisamos valorizar mais essas verdades porque as heresias estão rondando a nossa vida estão rondando o nosso lar rondando as escolas rondando as igrejas e a tentativa delas é sempre nos afastar do evangelho nossos irmãos foram tão sérios em defender essas verdades e as vezes nós somos tão omissos quando começamos a aceitar doutrinas relativas ou simplesmente porque elas não estão de acordo com o nosso gosto eu não gosto eu não acho que isso é legal isso não me agrada então eu não vou aceitar vamos despertar irmãos parabéns ao que temos de sermos justificados mediante a fé em Cristo Jesus pelo que ele fez por ter se entregado em uma cruz sendo obediente fiel justo e reto até a morte e ressuscitou e depositou sobre nós a justificação dos atos dele para que pudéssemos estar aqui hoje na presença do Pai que essa verdade seja uma verdade constante na sua vida que você não esqueça disso que não só esse mês que nós lembramos da reforma protestante não só nesta noite mas que isso reverbere para a sua vida que quando as heresias chegarem ao seu ouvido você possa rebater com altivez em Cristo pelo que ele fez não podemos aceitar heresias devemos ser duros contra as heresias irmãos porque elas levam pessoas ao inferno elas restringem pessoas de conhecer mais sobre Deus de viver uma vida santa diante de Deus então precisamos ser duros sim contra as heresias nossos irmãos no passado não foram omissos deram a sua própria vida para defender o evangelho e se isso for necessário que tenhamos a coragem que eles tiveram de defender o evangelho com a nossa própria vida para a glória de Deus e para que Jesus seja glorificado vamos orar pai querido nós te louvamos te agradecemos ó Deus por essa doutrina tão importante a nós que ela é nos relembrada nesta noite que a justificação ela não é pelo que fazemos pelo que temos porque a verdade ó Deus que nós não temos nada nós não merecemos nada nós ó Deus não podemos nada na verdade ó Deus nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados nós nem olhávamos para o Senhor mas por tua graça ó Deus por teu filho Jesus que fez essa obra ó Deus tão maravilhosa de se entregar de se fazer homem de morrer naquela cruz e ressuscitar o terceiro dia é através dessa obra maravilhosa que podemos enxergar a beleza da tua santidade Deus e sermos constrangidos nessa noite para vivermos ó Deus mais efusivamente o evangelho ó Deus de forma que o Senhor proporcionou a nós nessa noite esse encontro maravilhoso ó Deus diante da tua palavra vários textos que podemos refletir meditar ler e percebermos ó Deus que é somente pelo Senhor somente pelo que Cristo fez somente pela fé que podemos ter acesso a tua presença Deus muito obrigado porque essa verdade está exposta nesta noite aqui a nós podemos ter o privilégio de ouvir isso e de falar disso ó Deus que o Senhor abra a nossa boca diante dessa liberdade que temos para falar mais a tua palavra falarmos mais do teu evangelho pregarmos a Deus aqueles ó Deus que ainda não ouviram falar do Senhor ou que estão cegos ó Deus pelas heresias e que possamos confrontar mas que o teu Espírito Santo ó Deus vá à nossa frente e abra esses corações regenere esses corações daqueles escolhidos para ouvir a tua palavra pai e nos usa como instrumentos como o Senhor usou ó Deus os teus filhos no passado homens corajosos que deram a sua própria vida pelo evangelho Deus eis aqui as nossas vidas usa-nos para a glória do Senhor ó Deus para a adoração do teu santo nome e para que o mundo conheça que o teu filho ele é rei sobre reis Senhor dos senhores essa é a nossa oração em nome de Jesus Amém